a burroida, a hemorroida mesmo falando, não tem um telespectador no ar, boa tarde, bem, boa tarde boa tarde, é o Borghetti, é, fala o Borghetti, quem fala aqui é o Pablo de Osasco primeiro quero parabenizar pelo seu programa, que ele já estava sentindo foto do programa e falar que foi mandar todos esses políticos ladrão, ladrão do PT, todo mundo tomando cu não, 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 não fala, não fala palavra, não fala não, não fala, vamos tá bom, tá bom, tá bom, vai lá, tomar no ônibus tá bom